Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meu Deus do céu, aqui tá muito, muito calor. Tá calor onde vocês moram, gente? Comenta aqui embaixo se tá calor, se tá frio, se tá nevando. Porque olha, aqui tá muito calor, que eu liguei até o ventiladorzinho ali, o que faz menos barulho aqui em casa, porque todo ventilador faz barulho de avião. E o vídeo de hoje é sobre maquiagem. O que eu tô falando, gente? Tá no título, né? É, a gente vai fazer... a gente não, eu, né? Se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem fazer também. Mas eu vou fazer uma maquiagem, eu vou tentar, eu não vou fazer, eu vou tentar. Fazer uma maquiagem sem pincéis, usando apenas os meus dedinhos maravilhosos. Muito obrigada, meu Deus, por ter essas mãos lindas, maravilhosas. E cabeças de ET, porque eu roubo a unha, gente, não repara. E eu acho bastante legal esse tipo de vídeo, porque eu sei que muitas meninas adoram maquiagem, mas não tem condição de comprar pincéis, maquiagens caras. Porque hoje em dia um pincel tá 20 conto, né? Acho que nem eu tenho condição de comprar. Mas então é isso, antes de começar o vídeo... Tá tendo uma construção aqui na frente. E toda hora ele fica ligando naquela turbina de girar o cimento, sabe? E eu fico aqui, meu Deus do céu... Ai, não tem como eu gravar vídeo mais aqui em casa. Quanto que essa construção vai acabar? A construção de pobre é assim, né? Dura 5 anos. Mas então é isso, meus amores. Nossa, que mais que eu fiz. Deixa o joinha aqui embaixo antes de começar a nossa maquiagem. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é bem importante. E se você não me segue ainda no meu Instagram, eu fui hackeada no meu Instagram velho. E eu estou com o Instagram novo agora. E se você não me segue ainda, corre lá pra seguir. E é isso. Bom, eu vou começar colocando uma tiarinha. Tá calor. Aí meu cabelo fica todo grudando assim na testa, sabe? Porque minha testa é pequena. Minha testa é pequena, tá gente? Para de falar que minha testa é grande. Ela é mó meiga. Olha isso. Ai, que linda! Ah, meu Deus, eu apaixonei. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Que linda, meu Deus. Não. Fica mais longe um pouco. Assim tá ótimo. Bom, normalmente... Eu vou fazer uma maquiagem normal, né? Normalmente eu começo pela sobrancelha. Mas aí eu te pergunto, meu amor. Como que eu vou fazer a sobrancelha sem pincel? Vou ter que fazer a sobrancelha com o dedo. É isso, entendeu? Eu vou pegar essa paletinha aqui de sempre. Eu vou pegar com o dedo e vou tentar. Vamos ver se eu vou conseguir fazer a sobrancelha. Se eu não conseguir, eu vou pular essa parte. Vou fazer assim com o dedo. Ó, deu uma pigmentadinha, viu? Deu uma sombra marrom bem clarinha. Não deu diferença nenhuma, né? Acho que é melhor dando batidinha, assim, pigmenta mais, ó. Vou fazer uma coisa mais natural na sobrancelha hoje. Olha só como ficou. Agora eu vou delimitar com essa paleta de sempre com o dedo. Eu tô até com um lenço de maquilante aqui pra mim ficar limpando o dedo, né? Senão eu vou borrar tudo. Vou pegar uma corzinha aqui e vou tentar delimitar com o dedo. Vamos ver se eu vou conseguir. Delimitei ela. Ficou boazinha, viu? Ficou melhor que antes. Passei o corretivo na minha pálpebra. Agora vai vir pra parte mais difícil, que é a sombra, gente. Como que eu vou esfumar com o dedo? Eu vou fazer um fundinho marrom primeiro. Eu vou vir com essa paleta aqui. Mate do amor, gente. Quando eu comprei essa aqui, vocês viram lá no Instagram? Eu fiquei apaixonada, eu fiquei doida. Porque ela é muito bonita, olha. Só é bonita também, porque não é muito pigmentada, não. Vou vir com esse marrom mais clarinho aqui, com o dedo. Será que não ficou ruim, não? Agora eu vou vir com um tom mais escuro. Qual o tom mais escuro? Eu não sei. Essa aqui tinha uma sombra... Não é sombra unitária, na verdade. Eu tinha esses potinhos aqui assim, ó. E tinha uma paleta minha que era velha. Aí eu raspei só as cores que eu queria e coloquei aqui dentro desse potinho. Essa cor era meio cobre, cintilante. Ela é muito linda. Vou pegar ela com o dedo e vou colocar aqui no cantinho. Olha essa cor que linda. Era de uma paletinha mó véia que eu tinha. Os dois olhos estão iguais, eu acho. Agora eu vou vir com um pretinho, né. Tem que pôr um preto aqui nesse olho pra dar um drama. Eu tenho esse preto aqui, que é da unitário lá que eu fiz. Eu peguei de uma outra paleta. Eu vou pegar ele com o dedo. Ele costuma cair muito aqui assim no rosto. Por isso que eu fiz o olho primeiro. Eu vou pôr ele bem aqui no cantinho. Vamos ver se vai dar certo. Caramba, trabalhar com o preto e com o dedo é foda. Bom, 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 bom não tá, né. Mas tá bom. Agora eu vou vir com um iluminador. Esse aqui da Ruby Rose que eu uso. Eu vou vir com essa sombra. Sombra não, né. Esse iluminador Rose Gold. E vou passar aqui no começo um pouquinho. Vamos ver como vai ficar. Tô impressionada, viu? Olha. Caramba, não acho nenhuma luz. Pra quem fez apenas com os dedos. Agora eu vou vir com o delineador, né. Delineador é delineador, né. Não tem como não passar com o dedo isso aqui, né. Já vem com o pincelzinho próprio. Então eu vou passar o delineador mesmo. Fiz o delineado. Ficou desse jeito um pouco cagado. Mas a gente vai pôr os cílios postiços em cima e tudo as imperfeições vai sumir. Agora eu não sei como eu vou passar a sombra embaixo dos olhos. Mas eu vou tentar passar com o dedinho. É, eu acho que eu não vou conseguir passar isso aqui embaixo dos olhos, não. Vou vir com o lápis preto agora embaixo da linha d'água. Porque, como vocês viram, não tem como passar sombra com o dedo. Porque o dedo, olha o tamanho do dedo da pessoa. Põe aqui e vai manchar tudo, né. Então, eu vou passar o lápis preto aqui no cantinho só. Eu vou tentar esfumar com o dedo agora esse preto. Deu certo. Tava marcado. Agora tá ótimo. Pronto. Agora eu vou pegar um lenço demaquilante pra tirar esse preto que caiu aqui. Já volto. Vou passar o primer, né, coitado. Já se foi o primer. Eu não ligo muito pra primer não, viu, gente. Mas eu vou passar só porque eu tô gravando. Porque eu normalmente uso a lágrima de unicórnio. Corno. Lágrima de unicórnio. Agora eu vou vir com a base. Eu vou vir com essa base aqui da Dalla. Eu vou misturar ela com essa aqui da Mary Kay. Beige 2. Porque eu acho essa aqui que vai ficar um pouco escura pra mim. Cadê? Vou fazer a mistura aqui em cima do meu corretivo, como vocês sabem. Oh, my God. É bom que no dedo pega tudo aqui nos cantinhos. Rebocão, né? Ai, tô rotando toda hora. Nossa, eu gostei bastante de passar com o dedo, olha. Pega tudo aqui nos cantinhos, olha, no nariz. Como eu falei pra vocês, meus corretivos em líquido acabou. Então eu tô começando a usar esse aqui. Coitado. Ele já tava tão abandonado que agora eu vou acabar com ele. Vou pegar esse aqui. Passa ele bastante. Até que não tá mal, não. Viu, menina? Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Ficou meio estranho. Agora eu vou vir com um contorno... Ai, minha garganta. Com um contorno em... Ih, falar em pó. Em líquido. Não é que líquido. Em creme. Ai, meu Deus. Eu sou péssima. Como eu vou espalhar isso com o dedo? Eu sei, mas não sei. Eu não gosto de um contorno tão marcado, não. Pronto, contorno feito. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. Estou me saindo bem ou não, gente? Comenta aqui. Eu estou achando que eu estou me saindo bem. Vou passar um pouco de rímel, né? Porque não tem como passar rímel com o dedo também, né? Passar só um pouquinho. Vou vir com um pó. O único pó que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Da Gucci. Coitado. Preciso comprar outro. Tipo, sou péssima. Se for por mim, eu nem compro maquiagem. Porque até eu sair daqui de casa e ir lá escolher, testar... Tem muita preguiça, né? Acho que não mudou muito, não. Só piorou. Antes de eu colocar os cílios postiços, olha como que ficou. Verdade, mulher. Estava esquecendo do blush. Estou faltando um curadinho aqui. Vou pegar aqui o blush com o dedo. Bom, na câmera não dá pra ver muito bem, mas... Essa ring light, ela é muito clara. Eita, que esses cílios é muito grande. Eu não tinha lembrado de quanto esses cílios é grande. Não dá nem pra ver a sombra. Eita, vai ficar assim mesmo? Porque se eu for tirar... Bom, vamos vir com o iluminador agora. Tchau, tchau. Estou tirando o excesso de base da minha boca. E parece que eu passei batom, né, gente? Esse é um segredo quando eu não quero passar batom. Eu pego e tiro o excesso de base da boca. E parece que eu passei batom. Mas não, na verdade tinha muita base na minha boca. E ela ficou bem apagada. Agora eu vou vir com esse batom vermelho. E como o propósito é passar com o dedo... Eu vou passar com o dedo, tá? Talvez eu poderia usar o batom normal, mas... Eu vou passar com o dedo, porque eu quero um leve vermelho, sabe? Eu não quero que fique, tipo, tão vermelho. Vocês estão entendendo, né? Eu vou colocar primeiro dentro da boca. Aqui, mas aqui no meio. E eu vou fazendo assim. E vou espalhando, vocês vão ver. Como ele é mate, eu devia ter pegado um batom que não seja mate, né? Eu vou usar esse vermelho aqui. Porque ele é cremoso. Eu deveria ter usado ele, né? Porque esse aqui já até secou. Ai, eu achei que ficou meio tambre. Tambre. Eu achei que ficou muito, muito legal. Pra quem fez com o dedo, né? A sobrancelha ficou mais natural do que eu costumo fazer. A sombra, que não dá pra ver muito bem por causa desse pavão gigante que eu coloquei. E ficou assim, gente, ó. A pele. Não fica aquelas coisas perfeitas. Ainda mais o olho. O olho não fica aquela coisa bem esfumada. Não esquece de comentar aqui embaixo, nos comentários, o que você achou dessa maquiagem. O que você mudaria. Mas então é isso, meus amores. Espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui no joinha se você ainda não clicou pra me ajudar. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!